O Podicil é um oferecimento Silhouette Brasil, a marca mais querida do país. Aproveite o cupom PODICIL para garantir R$ 100 de desconto nas novas máquinas da Silhouette. Sejam muito bem-vindas! Que prazer estar aqui mais uma vez no podcast da Sil. Meu nome é Natália Moura, sou empreendedora no ramo de personalizados há 12 anos e professora de artesãs empreendedoras. Eu estou muito animada porque nossos convidados são internacionais hoje. Eles estão arrasando, o Instagram deles bomba e estão aí pelos quatro cantos do mundo. Sejam muito bem-vindos, quatro cambalhotas! Ah, muitas graças! Arrasei no espanhol, hein? Já está com a gente! Estava aqui no Google tentando ouvir como é que falava. Mas eu fui um bom professor. Foi, você explicou muito melhor. Perfeito! Nath, que prazer conhecer você pessoalmente. É um prazer conhecê-la. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Enfim, né? A gente está aqui e a distância não parece muita, mas a gente só se conecta virtualmente, gente. É, e é bom demais esse calor humano, né? Poder conhecer um pouco mais também e ter as nossas impressões pessoais. É, é importante. Que hoje a internet, ela faz muito isso. A gente conhece uma pessoa pela internet, mas não conhece essa pessoa pessoalmente. E são dois mundos muito diferentes, por mais que são as mesmas pessoas, né? E você teve uma impressão boa de mim? Pode falar. Tive uma impressão muito boa. Ah, que bom! Muito boa, né? Você falou, tive uma impressão, eu... Não, muito boa. Eu quase jurei que você ia soltar o espanhol agora. Muito boa, muito boa. Gente, falar em espanhol, vocês estão arrasando muito, hein? Até o Instagram eu entrei ali e o conteúdo em espanhol. Como é que é isso? Lidar com os dois idiomas, uma doideira. Porque a gente pensa em português, fala espanhol, pensa em espanhol, fala em português. E aí faz uma mescla. Mas foi uma escolha nossa. Ir para o mercado internacional, primeiramente. E agora, claro, até para vocês que vão estar aí nos acompanhando. E agora a gente está com o foco mesmo de voltar para o Brasil. Então estamos indo para o nosso último evento internacional. e depois voltando para fazer cursos aqui no nosso Brasilzão mesmo. Ai, que legal! E vocês foram para muitos lugares. Já foram para muitos países. Esse é o 15º curso, fora. O 15º curso. Ele é o dos números. Na verdade, o 14º. O 15º é o que nós vamos fazer no Brasil e você vai estar junto. Gente, que legal! E ele é o do Merchan, do marketing. Ele já está... Daqui a um pouco ele abre as vagas aqui mesmo. Exatamente. A gente fica tendo até o final. A gente precisa ter um curso, eu não sei qual que é o curso, mas tem aí. Eles vão vender alguma coisa. Pode ir lá no Instagram. Gente, mas que legal! Nunca nem sair do Brasil. Deve ser muito mais. Sério! Sério! E sabe que foi engraçado, Nath? Quando a gente começou nesse universo espanhol, eu fiz Ciência Sem Fronteira pelo governo do Estado e eu escolhi o Chile para estudar. Eu podia escolher entre os dois idiomas, escolhi o espanhol. E eu escolhi o Chile porque eu sempre fui, ai, quero conhecer Neve. E sempre tive muito medo de ir muito longe, enfim. E aí eu cheguei, conheci o Vinícius e o Nath falou assim, eu queria fazer um intercâmbio. E eu queria ir para o Chile. E ele queria ir para o Chile. Fomos em tempos distintos e o primeiro país que a gente foi com o nosso curso presencial foi o Chile. Que legal! E depois disso... A gente sempre tinha simbologia. E aí foi conectando, aí depois fomos para Colômbia, Panamá, República Dominicana. Voltamos cinco vezes para o Chile. Então, assim... E essa é a quinta vez também que vamos para a Colômbia. A gente gosta muito, a gente gosta que nossas histórias se conectam de alguma forma. Então, da mesma forma, com o nome da Quatro, nossa primeira festa. Nós termos feito intercâmbio no Chile. E o primeiro curso internacional tem sido no Chile. Então, a gente gosta muito que nossa história tem essas surpresas. Esses altos aí de encontros, altos e baixos. Mas não altos e baixos negativos. Altos e baixos porque é tipo uma curva. É como uma montanha. É inesperado. É inesperado, assim, todas as coisas. Que legal! E esse nome, Quatro Cambalhotas, de onde é que vem? Vou contar a história completa. Ah, só ali já sei. Mas sabe, Nath, eu sempre tive... E isso é importante, é o que eu sempre falo. Nós sempre estamos acostumados e não saímos da nossa zona de conforto. O que aconteceu? Quando eu era mais jovem e minha mãe vem do mercado de festa, minha mãe era decoradora, eu sempre tive um sonho de trabalhar também com decoração. Só que eu sempre tive muito medo. Então, quando eu fui fazer minha festa de 25 anos, que eu sou um eterno jovem, eu falei assim, eu quero fazer um tema infantil. Fiz a minha festa com tema infantil. Meus amigos, olha, Ju, você leva jeito pra isso. Por que você não faz trabalho com decoração? E eu soltei a boa e velha frase. Decoração não dá dinheiro. Como eu vou viver desse mundo? E eu já era professor de design gráfico. E aí eu falei assim, quer saber, eu vou criar um cartão de visita, porque se me aparece alguma pessoa querendo fazer uma festa, eu vou fazer. E veio esse nome, Quatro Cambalhotas, há um tempo, e eu deixei na gaveta esse nome por medo. Porque eu falei assim, eu tô muito bem na escola, onde eu trabalho, não tenho muitas pretensões de evoluir, porque eu sempre tive muito medo. Tipo, eu estou bem, estou estável, não penso no dia da manhã, enfim. E quando surgiu essa ideia, que eu e o Vinícius se conhecemos e tudo mais, ele queria criar um restaurante japonês, porque ele gostava. Ele falou, vamos empreender juntos. Tudo a ver. Quatro antes, seria um restaurante japonês. Tudo a ver, assim, uma coisa muito parecida. Olha como que é básico. Você gosta de uma comida. A outra pessoa gosta da comida, então você cria um negócio para comer muito da comida que você gosta. Se não der lucro, pelo menos você está comendo bem. É, pensou se hoje a gente tivesse um restaurante japonês. E aí, depois que nós começamos com a ideia da Quatro Cambalhotas, eu falei para ele, olha, eu tenho um nome de gaveta que eu tinha medo, enfim, que é Quatro Cambalhotas, porque vem do filme Saltimbancos, dos Trapalhões, música do Chico Buarque com a Xuxa. E é uma pirueta, duas piruetas, quatro cambalhotas, cinco cambalhotas, bravo, bravo. E esse nome sempre me chamou muita atenção, né? Eu acho que é um nome que carrega um poder muito forte do circo. E circo, pra gente, não sei pra você, pra mim, é muita magia. Carrega muito poder, né? E eu acho que o nosso universo é este, cheio de poder e encantamento. Falei pra ele, olha, eu não sei se você gosta, mas eu tenho um nome de gaveta chamado Quatro Cambalhotas, que eu sempre gostei muito. Ele, ah, legal, é um nome forte, pesquisamos. Eu gosto também de circo. O Vinícius sempre foi muito apegado ao circo. Não, e vocês viram que foi igual o Sandy Júnior? Né, que as pessoas falam, ah, vou chamar o Sandy Júnior. E eu falei, bem-vindos quatro, Cambalhotas. Gente, bem-vindos Júnior e Vinícius, né? Verdade. E sabe que a turma sempre chama a gente de os meninos da quatro. Ah, os meninos da quatro estão aí, os ticos da quatro estão aí. E fica nisso, né? Então, eu sou o Júnior e estamos com o Vinícius também. E é isso, então, o nosso nome veio da busca Saltimbancos, né? Que é algo que chama Piruetas. E o destino é tão forte, que a gente falou de conexões com o Chile e tudo mais, que quando a gente começou nesse mercado de festa, a nossa primeira festa foi o tema Circo da Quatro, Circo do Mickey, perdão, Circo da Quatro. Circo do Mickey. E essa festa é muito simbólica pra gente até hoje. E foi difícil a gente relacionar depois. Nossa, o nosso nome vem de uma música Circense. A nossa primeira festa foi Circo do Mickey. E tá tão atrelado na nossa história que fica difícil de desassociar. Então, quando chega uma festa nova de circo pra gente fazer lá na Quatro, ou Circo Rosa, Circo do Mickey. É incrível. A gente faz com muita emoção essa festa. A flora, né? Parece que o nosso tema chefe da empresa é Circo. E sai sempre. É, eu acho que a gente atrai de alguma forma, né? Exatamente. Você atrai tudo aquilo que você destina ao pensamento. Tudo que você destina foco, tudo que você coloca foco, expande. Então, a gente queria fazer um negócio, nos desconectar das nossas pequenas frustrações, dos trabalhos que nós estávamos, por mais que estávamos bem. Mas a gente queria ser empresário, pensando que ser empresário ia ser a coisa mais mágica e fácil. Não que seja ruim. Mas existe um processo... É um trabalho. É, pra você ir escalando pouco a pouco. Quem vê a gente hoje, vê você, vê outras profissionais, pensa que é de repente você que é odeio. Ou sorte, né? Ah, deu sorte. Ah, deu muita sorte. Mas é, tem sério, trabalho, é dedicação. E a gente sempre focou muito em crescer, crescer e crescer da maneira correta. Crescer espalhando, não só magia, né, encantamento, mas também um serviço de qualidade. E isso também é muito importante pra quem está nos acompanhando, pensar que crescer é um processo em conjunto. Não dá pra crescer esquecendo a qualidade de atendimento. Não dá pra crescer esquecendo a qualidade de sempre ter um trabalho que chame mais atenção dentro do seu portfólio, porque isso são coisas que fazem o diferencial. Não adianta só trabalhar com magia e encantamento que você não tenha esse potencial de criar magia e encantamento. Então é importante também, e a gente pode falar depois, sobre ter sempre um produto vitrine em meio a tantas produções, porque isso faz uma grande diferença no nosso trabalho. A gente falando de produto vitrine, como que isso funciona? Na 4, quando nós começamos, eu sempre tinha entre algumas festas que ia acontecendo, que a gente precisa agariar um pouquinho de dinheiro, né, mas eu sempre tinha aquela festa que ela empatava, que ela não dava nenhum lucro, mas ela também não dava prejuízo. Mas eram festas que eu vendia, sem ele saber que eu estava vendendo, aquela ideia pra ser criada. Então, eu lembro muito de uma festa que marcou muito pra gente, que foi uma festa de parques de diversões com circo, que é a roda gigante, a montanha russa, a tenda do circo, tudo isso eu fui falando pro cliente, não, a gente vai conseguir fazer uma coisa muito incrível, vamos fazer isso e isso. E eu falava que o cliente me pedia, mas não era o cliente que me pedia, era eu que estava falando pro cliente, o que você acha desse produto? Ele vai custar um pouquinho mais, mas é esse produto que vai dar um ar de efeito pra tua festa, você vai poder guardar no quarto do seu filho, vai ficar incrível. E aí eu já chegava pro Júnior, olha, eu tenho uma boa e uma má notícia, a boa é que a gente tem mais uma festa perdida. Amar é que a mãe tá querendo umas peças tão difíceis, mas eu sei que você vai dar conta. A criação que lute. A criação que lute. Vai lá, se vira. Chegou um momento que eu não marcava mais ele, quando eu vi uma tendência tipo, olha, essa caixa tem movimento com motor, essa caixa tem luz, porque ele falava assim, não, na outra festa ele já vendia a roda gigante que se movia sozinha. Independente de você saber fazer ou não. Não, imagina. É assim como nossa primeira festa, porque quando a gente começou, e a Cris também começou assim, Nath, que foi os nossos tubetes, as latinhas adesivadas, que tudo é uma evolução. E quando ele vendeu a primeira festa, ele vendeu uma caixa chamada Milk. E pra mim era uma coisa super... O que é uma caixa Milk? Ok, a gente pensa, Milk, leite, uma caixa em formato de caixa de leite. Eu nunca tomei um leite na caixa desse formato de leite, gente. E aí, gente, entramos, nós entramos no Instagram e essa caixa, e ele vendeu uma festa completa, com caixa pirâmide, caixa Milk, caixa sushi, caixa bis, e foi a primeira festa. E ele vendeu, eu falei assim, mas a gente nem tá trabalhando com isso. Não, mas a gente, você é capaz. Você vai fazer. E aí, trabalhar a madrugada fazendo, fazendo os moldes, e criando, e saiu, saiu bem. Eu falo que hoje, essa festa, eu falo assim, é uma festa feinha, mas ela não é feia. Pra mim, hoje, nós temos uma evolução, mas sempre falo assim, vocês lembram daquela festa que a gente fica com aquele laço feinho? Ela é uma festa bonitinha, ultrapassada só. Não, mas eu acho ela bonita, já tinha o acabamento com tag, elemento 3D. Ok, deu uma exagerada na primeira festa? Dei uma exagerada. Mas isso é gostoso, pra gente ver o que a gente fez, o que a gente pode melhorar, e o que a gente pode continuar, na verdade. enxergar essa evolução. Exato, eu acho que os nossos catálogos são feitos disso, a caixa mil que é exitosa, seguimos com ela, aí essa caixa não saiu tudo bem, então vamos trocar ela, vamos fazer acontecer, então a gente sempre teve isso, de mudar o nosso catálogo, de acordo com a demanda, mas não ficar na zona de conforto. Por exemplo, vamos querer colocar uma casa de cenário, então vamos investir nela, publicidade nela, fazer boas fotos, tirar boas fotos, pra que ela apareça, porque é o que eu sempre falo, o nosso cliente não sabe o que a gente vende, e como a gente faz, nós temos que mostrar. Ai, não é só papel, não é só caixinha, mas o seu cliente sabe que não é só papel, ele tem que saber. Mas me explica uma coisa, você falou que essas festas vitrine empatavam, só que elas eram a vitrine, então como é que elas se tornavam lucrativas depois? Essa convenção. Porque pensa, ai, eu tô fazendo isso aqui, não compensa, mas é só pra chamar atenção. Exatamente. Só que o cliente vai vir querendo isso aqui, e aí? Pois bem, isso que é o mais interessante. Desde quando nós começamos a empresa, quando eu e o Júnior, como começa, vamos rapidinho, como começa a Quatro Cambalhórias? A Quatro Cambalhórias, ela surge, porque eu como jornalista, tinha acabado de voltar do Chile, e eu tava trabalhando na Record, saí da Record, fui pro Chile, quando eu voltei, fui fazer um teste na Globo de Minas Gerais, passei nesse teste, mas esse teste da Globo, ele tinha um prazo pra você saber quando seria aprovado. E na espera de saber quando ia ser aprovado, que surgiu a ideia, um dia saindo da casa dele, de motinha, que eu tinha uma motinha, saindo da casa dele pra minha casa, eu falei, vamos ser empresário? E aí, tudo isso dia 19 de abril de 2018. Então, ali a gente começou com os Tobete, pegando coisas pra gente poder criar, parcelando nossa silhuete em 12 vezes, e aí, tivemos a abertura oficial para o mercado da Quatro Cambalhotas, que foi dia 5 de maio, aonde a gente fez a nossa primeira venda, que foram tags pequenininhas, para a academia, e até hoje a gente tem os 5 reais que a gente recebeu, tá? A gente tem ele moldurado. A gente tem ele da simbologia. É. A gente não gastou 5 reais em 50 tags de Dia das Mães. 50 tags, 5 reais. 5 reais, 50 tags até hoje. E a gente não gastou, a gente moldurou, e ele tá lá com uma frase que chama muita atenção pra gente, né, de conquistas, e tá lá no nosso corredor. Que bacana. E aí, quando a gente surge a primeira festa, ali no dia 16 de maio, desse... Gente, ele sabe todas as datas? É normal isso? vocês querem data, eu sei data de tudo. Que isso, humilhou a nossa memória. Eu, mas não sei nem o dia de ontem. E aí, no dia 16 de maio, a gente faz essa primeira venda, que aí a gente foi descobrir o que que era as caixas, que a gente não tinha ideia do que era, e a gente só pensava que era tubete, latinha, enfim. E quando melhorava muito o tubete, ele tinha um tulezinho pra virar o tubete. Lembra? Que a gente botava ali só o busto da princípio, meu Deus. Isso, é o máximo. E todas as princesas vestiam um tule, elas nem me sentiam de verdade, a gente colocava tudo em todo mundo. E aí, quando isso surge, como o Júnior tinha falado, olha, você vende, já que não ia ser mais restaurante japonês, ele tinha falado, tinha uma máquina que ele tinha acabado de conhecer no lugar que ele trabalhava, então ele falou assim, ó, eu crio, você vende. Então, perfeito, eu vendo. Não me limitou ao que eu vendo. o céu é o limite. As peças vitrines, elas surgem porque ela empatava, mas só que sempre pensamos em uma boa foto, sempre pensamos em uma dinâmica de apresentar aquilo através de algum videozinho, algum conteúdo visual ou audiovisual, que mesclava com um pouquinho de um toquinho de música, com um somzinho de pássaro quando era de bosque, enfim, pra quê? Pra gerar emoções nas pessoas, porque a gente sabe que a gente compra pelos olhos. Então, essas peças vitrines, como essa que eu disse do Parque de Diversões barra circo, que era a montanha russa, que demorou muito pra fazer aquilo, a roda gigante, era muito tempo pra produzir com a roda gigante, jamais valeria o dinheiro produzido uma vez pra nunca mais. Então, o que acontece? Mas a partir daquela festa, as pessoas viam o nosso potencial de mercado e vendo o potencial de mercado e o conceito falavam, eu quero outra festa ou talvez da mesma temática, mas as pessoas sentiam mais credibilidade, porque a gente não só fazia, a gente provava que a gente fazia. E é claro que com o tempo a produção fica mais fácil, né? Então, quando a gente pega pra fazer muitas vezes uma caixa milk, a gente consegue dobrar de olhos fechados, fazer uma caixa pirâmide, colar um acetato, e foi assim com a montanha russa, eu lembro até hoje. Primeira vez foi assim, gente, impossível essa montanha russa. E depois era muito mais prático montá-la. Então, claro que o nosso tempo também vale, não só o valor da caixa, mas o nosso tempo agregado. Então, com o tempo ficou mais fácil, o Vinícius precificava mais, já que essa festa, né, a caixa tinha, né, um visual. Ganhado relevância também, né? Exato, porque as pessoas viam, ah, essa caixa aqui, ela é, né, um tamanho padrão, essa já é um cenário, né? Então, as pessoas sabiam que tinha um valor agregado. Mas pra isso, a gente tinha que mostrar pra alguém que existia essa outra caixa e ela tinha um diferencial. Desculpa, isso é tão, tão legal quando você fala nisso, porque a gente já teve caixas que você batendo o olho, ela é simplesmente uma caixa, mas que a gente já chegou a vender uma única unidade de caixa por 300 reais. Mas por quê? Porque existe lá atrás o investimento do empatar, do entender que criar o desejo de, desejo de consumo, como grandes marcas criam com bolsas de grife, que às vezes a bolsa nem é tão linda, mas por ela ser de grife, ela se torna um objeto desejado. Uma pedra preciosa, às vezes nem tão linda quanto a gente pensa ou valoriza tanto, mas é uma pedra preciosa, é escassa. Então, a gente, eu pensei nisso lá atrás, o Júlio me deu total abertura pra isso enquanto ele criava. e aí, trazendo pro dia de hoje, quando você tem um conceito de criação e você cria o desejo principalmente nas pessoas antes de criar o produto, aquilo vira um produto escasso, porque é só a tua mão que faz aquilo. Exato. E aí, o nosso valor não é o preço, não é o quanto paga, é o quanto vale ter o nosso produto. Inclusive, temos alunos que já chegaram a comprar caixas nossas somente para ter elas porque são nossas. caixas feitas por nós. A aluna que chama é a festa do meu filho. É o valor da marca, né? Exato. A gente criou uma marca e não somente uma empresa de fazer papelaria personalizada ou simplesmente de fazer um produto. Perfeito. É que eu acho, Nath, desculpa, como eu vim do universo das artes visuais, meu sonho sempre era ter um nome conhecido e não um nome para ser famoso. Mas sabe quando a gente vê um quadro do Leonardo da Vinci e a gente sabe que é dele, tem os traços dele? Eu acho que é legal que nem nós conhecemos muitas crafters daqui que a gente vê na própria vitrine da Mega Cresanal. Olha, eu sei que... Eu não preciso ver o nome da criadora. Sei de quem é. A gente já sabe quem é. Então eu queria isso. E hoje eu tenho muito orgulho de falar que as pessoas falam assim, não, essa caixa com certeza é do Júnior, da Quatro. Ou essa caixa com certeza é da Quatro Cambalhotas. É chegar a esse ponto que a gente criou um projeto super autoral para falar assim, viu, é nosso, tem a nossa identidade. Então mesmo que eu faça diversos outros temas, ele tem. Então a gente vê uma caixa, estamos correndo no Instagram, olha, essa caixa era a Natália. Tem o toque dela, o jeito dela de fazer o laço, o jeito dela de montar, de aplicar a tag. Eu acho que isso, a gente chega nesse ponto que o cliente vai nos buscar pela nossa marca. E não só pelo valor da caixinha, é pela nossa marca agregada. e o cliente se identifica ali com a sua forma de fazer. Exato. Da mesma forma que tem clientes que não vão gostar e está tudo bem, eles vão procurar se conectar com outras profissionais. Aquele que gosta do seu, ele faz questão do seu. Então, eu sempre falo isso, a gente precisa imprimir a nossa identidade no produto. Fazer produtos autênticos. Exato. Então, faz total sentido. E eu sei que você fez aí um mestrado fora. É, eu gosto muito desse universo, Nath. O que acontece? Eu venho de uma família, né? Que minha mãe era decoradora de festa. Eu sempre falo que antes mesmo dessas festas, cenários acontecerem, existiam aquelas mães que faziam, né? As decoradoras que faziam a mesa drapeada com crepom, as esculturas de isopor. E minha mãe sempre teve essa aptidão artística muito forte. Então, desde muito novo, eu estava ali sempre mexendo nas tintas e ajudando ela. E quando eu fui escolher minha carreira, eu optei pelas artes visuais. E desde os primeiros dias da escola, que a gente sempre começa um curso do princípio, então, na história da arte, quando eu me deparei com a arte egípcia, e minha professora me apresentou a arte egípcia, eu falei assim, mas como que pode, né? A gente, e eu até faço essa analogia brincando hoje, que a gente vai imprimir uma festa do Sôni, que a cor sai feia, e como os egípcios preservam tão bem essas cores de maneira natural, não existiam cores sintéticas, e como que isso acontece? O poder, essa cor tão forte, vibrante, em uma arte que ficou enterrada na areia por 5 mil anos. Assim, como que é possível? Então, eu me encantei por esse universo, eu me foquei, minha tese artística nesse universo, das cores egípcias, porque foram as primeiras cores naturais que a gente tem indício, e de lá pra cá, eu fiquei fissurado em cores, vidrado em cores, contanto que um dos nossos, um dos nossos cursos mais fortes que a gente tem hoje chama impressão perfeita, que eu não falo que não existe uma configuração de tinta perfeita, é toda uma estrutura por trás, pra você compreender o que é uma cor de verdade, pra você saber o que que você vai imprimir, ou como você vai trabalhar. E nada melhor do que um curso de impressão perfeita, da pessoa que foi estudar na Alemanha, pra entender sobre cores. E aí eu fiquei focado, até hoje eu sou vidrado, tudo eu vejo cor. Por isso que as vezes a turma tá falando, você tá falando com o Junior, o Junior tá assim, ó, porque eu vejo cor em tudo. Mas como é que você trouxe esse conhecimento lá das cores egípcias, é isso? Exato. Pra papelaria. Então. Qual é o link, o que que isso te trouxe de embasamento pra que você consiga aplicar? Porque a gente sabe que existem conceitos como cores análogas, cores complementares, as cores intensas vão trazer uma sensação de criatividade, os tons pastéis são tons mais sofisticados. Daí, ok. Mas eu acho que isso aí é só a pontinha do iceberg, né? É, na verdade, eu acho que a gente tem vários universos que trabalham com cores, né? Então eu saí da artes visuais, né? Como eu precisava ganhar dinheiro trabalhando. E a gente sabe que no Brasil, infelizmente, o mercado de museu, o mercado de valorização da arte, por mais que exista, ainda mais na capital, né? Em São Paulo até existem grandes museus. Mas se a gente compara com outros países, não só da Europa, mas países nossos vizinhos, que a valorização da arte é muito forte, eu falei assim, bom, beleza, até eu chegar lá, eu preciso de grana, eu preciso trabalhar, né? Porque a gente sempre sonha em avançar, sair da casa dos pais, arranjar o primeiro emprego. Mas como foi muito difícil nós vindo do interior de São Paulo, eu falei assim, bom, eu preciso então seguir meu caminho, minha carreira em um outro caminho por enquanto e deixar esse sonho guardadinho e até hoje guardadinho e segui, então eu fiz design gráfico, eu falei, bom, então eu vou dar aula, né? Entre trabalhar numa agência e dar aula, eu quero dar aula, porque eu sempre gostei de me comunicar também e aí no design gráfico eu me encontrei, que é pegar um pouco do que eu tenho de bagagem, de história da arte e de artes visuais, jogar para o design gráfico e depois que eu fiquei por 15 anos dando aula de design gráfico que surgiu a oportunidade da gente criar uma empresa juntos, Vinícius e eu, assim, bom, então eu vou aplicar todo esse conhecimento da área gráfica na nossa área de papelaria criativa, porque a gente sabe que hoje o nosso universo crafter vem inspirado muito do design gráfico, do design de embalagens que a gente traz hoje e é muito visível, a gente vê, por exemplo, a tendência da última que foi aquela bandeja que abre que saiu do design gráfico e chegou na papelaria criativa com muita força, assim como o uso do acetato, então tudo está muito atrelado, né? Entendi. A pantônia, a escala, o que dá para a gente? Ah, é só para a moda? Então sempre está muito atrelado e isso que é importante, estudar e ter esse conhecimento para a gente pensar que não é só caixinha, não é só papel, tem todo um estudo e uma construção por trás que é muito importante. E o por trás dessa criação é que vai te direcionar para o seu resultado quando a gente está falando de produto. Exatamente. Porque se a gente quer, por exemplo, trabalhar na própria paleta do circo, se a gente quer um circo mais vivo, a gente vai pelas cores mais sólidas, as cores primárias. Se a gente quer um circo mais delicado, a gente vai trabalhar numa paleta pastel, numa paleta quente cola, e assim em diante, um circo mais vintage. Então a gente conseguir compreender, não só com a temática, mas o que as cores vão nos trazer para remeter para cada um dos temas. Eu acho completamente importante. E aí você até sabe o que combinar, né? Exatamente. Porque às vezes você vê o resultado de uma caixa, você fala, nossa, mas não ficou bom. Às vezes a mãe fala, eu quero soldadinho de chumbo. Aí você pergunta, tá, mas qual é a paleta? A paleta é vermelho e azul. Vai lá fazer uma caixa todinha vermelha e azul. Se você não tem a compreensão que você precisa colocar um fundo neutro aí, vai ficar uma marmota que eu falo. É, então você precisa ter essa base teórica até para saber lidar com os desafios. Exatamente. E desafios vocês gostam, né? A gente ama um desafio. O Vinícius ama mais. Eu adoro mostrar para ele que eu consigo, eu consigo superar o desafio que ele está propondo. Ele te desafia, né? Ele ama mais porque eu, né? Todos os dias. Sabe aquela música, vou desafiar você? É mais ou menos é isso. É o tempo todo 24 horas do dia. Ó, se a gente quer chegar mais longe, precisamos fazer coisas diferentes no mercado. Sona de conforto? O que é isso? Você já ouviu falar? Nunca. Não existe. Não existe. Mas eu estou medicada, então está tudo certo. Mas aí, já aconteceu de chegar um pedido muito inusitado, tipo, ah, eu quero fazer uma festa. Eu sei que tem umas festas que dá para combinar, tipo circo no parque de diversões. É difícil? É, mas é possível. Ah, já. Mas e assim, eu quero fazer fadas, só que em vez de asas, eu quero asas de borboleta e eu preciso que as fadas sejam negras e um safari junto. O Vinícius é ótimo para encontrar clientes que querem fazer festa ou de gêmeos ou de dois irmãos que os temas são completamente diferentes. Não vai ser decorações diferentes. Vai estar juntas, imersas no mesmo tema. E você consegue? É um desafio. Eu consigo vender isso muito bem. É. Eu quero mostrar que a fada é do Bosque Encantado. Ela tem que estar no fundo do mar com a sereia. Jogando futebol. Jogando futebol de maneira incrível. E aí, eu passo, porque existe isso também. O Júnior, ele é a pessoa que finaliza a composição das ideias com base no conceito e ideia que ele tem. Porém, o que as pessoas não sabem é que muitas vezes as ideias elas surgem através do Vinícius. Elas surgem através do Vinícius, não todas, mas eu digo algumas, surgem através do Vinícius de, por exemplo, eu estou vendendo para a mãe essa mesma temática que a gente acabou de dizer e eu falo para ele assim, e nós vamos trabalhar só três cores. É azul, verde, que não bate ali e aí você vê como você vai combinar a outra cor, a terceira cor. Nossa, que bom, ele foi gentil. Deixou uma cor para você combinar. Ah, é claro. Acho que foi ótimo, né? Importante, né? Porque eu tinha uma cor para a pessoa. Mas esse processo de criação... Está crescendo a conta. Esse processo de criação... E isso também é fácil isso. Mas você não entra em sofrimento? Então, sabe que hoje, no começo, eu me sentia muito bloqueado. Eu acho que tudo é um treinamento, porque a gente sabe que existem dons, sim, mas a gente pode se aprimorar sempre, né? E construir. Então, hoje, eu preciso me manter sempre criativo. Isso é... Muita gente pode encarar, sim, com o termo da palavra, uma maldição, mas não, tipo, eu gosto de estar sempre criativo, mas a gente precisa exercitar essa criatividade constantemente. Então, o que eu gosto é que eu trabalho de maneira muito profissional, né? Porque a gente já vinha do mercado do design gráfico. Então, eu deixo a mãe e a cliente, ou o pai, a mãe, enfim, muito segura do que eu vou apresentar, porque a gente tem um suporte muito bom para mostrar para o cliente, olha, sua festa está em boas mãos. Seja como o mock-up, o mood board, todo um trabalho artístico para apresentar para a mãe, olha, sua festa está em boas mãos. Então, no meio desse tudo que eu vou criando, eu vou me inspirando também, não, vou colocar esses... esses elementos. A primeira coisa que eu crio é a paleta de cores, porque a mãe tem uma ideia muito clara do que ela quer, mas, às vezes, ela não sabe que aquelas coisas se correlacionam, né? Ainda mais com a paleta de cores. Então, apresenta a paleta, é isso que você está pensando? Ai, Junior, você conseguiu interpretar o que eu estava pensando. E até mesmo sugerir, olha, essas duas cores, azul e vermelho, são cores primárias. Elas precisam de uma outra cor, porque elas não vão se combinar, né? Não é porque funciona muito bem no Spider-Man que vai funcionar, porque sempre vai ter um preto, uma outra cor mais neutra no meio. Então, é a gente trabalhar dessa melhor forma para fazer isso acontecer. Então, a gente já teve temas muito ilusitados, né? Eu lembro aquele trio que tinha a bailarina, era a bailarina, tinha o Homem-Aranha e tinha um terceiro, eu acho que era... Era o J.M.X. Eram os temas, mas a mãe não queria que se separasse, que fizesse parte de uma harmonia e tinha uma menina no meio, né? Se fossem só três meninos ou três meninas, que é muito mais fácil. E eu gosto desses desafios. Eu acho que é isso, porque me tira... Tá vendo? Eu não vendo uma ideia que ele não goste. Eu me acostumei. Tá gravado. É a tampa e a panela. Pronto. E eu gosto desse desafio. É porque a gente sempre teve também essa provocação, tanto dele comigo, quanto eu com ele, da gente provocar a ser melhor um e o outro. Então, eu fui estudar muito pra entender do que eu sei hoje que é a parte de marketing e estratégia, né? Então, levar a empresa pros quatro cantos precisa ter estudo, precisa ter muitos cursos, muitas capacitações. Do mesmo jeito, quando se provoca isso nele, existe muito estudo assistindo filme, escutando música, vendo paleta de cores, assistindo, ou, sei lá, tentando fazer um rascunho e vendo se aquele rascunho vai casar com tudo que tá vendo e tudo que tá absorvendo, porque a gente, na Quatro, nós não trabalhamos de uma maneira amadora. Nós não trabalhamos de uma maneira que você pediu um produto, eu vou ali na minha sala fazer, mesmo quando nós não tínhamos espaço e era só um quartinho. E mesmo quando não tinha equipe. e quando não tinha nada. Não era vou na minha sala fazer ou estou fazendo na cozinha junto com comida no meio. Não, não existe isso. Nunca existiu. Porque a gente sempre encarou a empresa como uma empresa. Mesmo que está dentro da sua casa, mas dedicar esse espaço. a gente começou num cômodo de dois metros por dois metros. Em meio a um monte de coisa, mas existia aqueles centímetros quadrados ali que era dedicado para o trabalho. Então, era muito profissional desde o início. Deixa eu fazer um adendo aqui, porque eu estou lembrando de várias alunas que muitas vezes tem um espacinho no quarto do filho e tem que tirar o trocador, colocar as coisas. ou que tem um espacinho na mesa da cozinha e tem que tirar todas as coisas na hora da janta e depois colocar de novo. E eu, particularmente, penso muito sobre essa questão de encarar o ateliê como uma empresa. Mas você não acha que vai além do espaço? Que é muito mais uma mentalidade? Você também. Porque assim, não tem problema neste caso. Você não tem, porque a gente sabe que a realidade dos nossos alunos são muito diferentes. E não que a nossa também não tenha sido. Porque a gente começa muito pequena. Todo mundo começou do zero. Não tem absolutamente nada. Mas assim, é o encarar com a mentalidade mais empresarial e não somente de empreendedora. O que eu quero dizer com isso? É encarar mais o negócio como uma fonte de renda que pode te elevar de nível financeiro e de status social também. E não só como uma renda complementar porque muitas pessoas entram só pensando que é uma renda complementar. Mas a gente sabe que esse mercado de personalização a gente consegue ganhar e não merecendo nenhuma profissão mais do que médicos mais do que advogados dá pra ganhar. Mas você precisa já começar o negócio com a mentalidade empresarial e não somente empreendedora. Da forma como você começou. Exato. Vocês não falaram que vocês às vezes empatavam? Sim. Mas vocês quando empatavam precisavam de dinheiro? Não precisavam? Foi por mentalidade mesmo? Não foi por falta de necessidade? Foi? Exato. Porque assim, eu posso ter este espaço aqui que é a minha mesa mas eu tiro tudo isso aqui e aqui eu limpo e mantenho esse metro quadrado bloqueado pra não ter problema com água ou com qualquer coisa. Finalizou isso aqui? Beleza. Eu volto isso aqui pro lugar e tá tudo bem. É o cuidado. É o cuidado. Exatamente. A gente sempre teve muito cuidado aos detalhes aos mínimos detalhes muito cuidado com a entrega do produto com a memória olfativa com o cliente ele precisa sentir que o produto ele não é só um produto ele é uma memória porque o que acontece com as pessoas pra jogar um produto nosso fora é quando ele não sente valor ele só sentiu que teve preço que ele só pagou por aquele produto. Exatamente. e cumpriu o objetivo. Exato. Não importa quanto custa pode custar desde um real até trezentos reais não importa mas se o cliente perceber que o produto ele tem um valor percebido ele tem um valor a mais ali ele vai usar aquela caixa milk depois pra ser um porta-canetas e tá tudo bem. Agora quando ele percebe que não existe também um pouco dessa mentalidade empresarial no produto ele usa ele como se fosse um copinho descartável. porque o que você pensa de mentalidade tá visível tá literalmente escrachado no seu produto Sim. Eu tô lembrando a história de uma aluna que antes de conhecer meu método ela disse que ela já vendia só que ela vendia 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 e só pagava conta e era uma bagunça ela falou Nath eu entregava as coisas lá na minha comunidade que ela morava num saco de lixo aqueles sacos pretos porque ela não tinha nenhum recipiente e ela vendia muito então botava as caixinhas tudo ali fazia e entregava quando eu comecei a entender porque meu curso meu método é todo voltado pra gestão posicionamento vendas quando eu comecei a entender eu olhei e falei meu Deus como é que eu fiz isso exatamente e hoje ela continua vendendo muito mas agora ela ganha muito mais porque ela tá posicionada porque ela sabe conversar sabe se comunicar sabe fazer um pós-venda e é essa mentalidade que eu acredito que foi fundamental porque ali eu sei um pouquinho da sua história vocês não começaram em berço de ouro vocês também não tinham condições né e pra uma pessoa que não tem condições aceitar falar não é isso que eu não vou ganhar dinheiro mas eu vou ganhar visibilidade é porque ela tem muita mentalidade empreendedora porque é difícil é difícil porque você precisa e a gente tinha até um suporte se nós fizéssemos ter por parte dos nossos pais mas eu sempre caro uma coisa depois dos 18 anos eu sou adulto eu pago minha conta e se eu sair de casa eu não volto exceto se Deus dissesse você tem que voltar caso contrário já sou adulto eu tenho que lidar tanto com meus problemas pessoais sentimentais financeiros eu porque eu sou minha mãe ela me criou para mim ela me criou para ser só para ela então quando você vai vender um produto com o foco de ter uma vitrina e pensar nossa eu não vou ganhar neste produto sendo que a gente vive numa selva de capitalismo de consumo de precisar de dinheiro você tem que ter um posicionamento mas é um posicionamento igual como se fosse um investimento em uma bolsa de valores você investe hoje pensando que você vai ter o retorno daqui 15 anos então nós quando começamos investimos os nossos primeiros meses não tendo dinheiro para nada pensando daqui 6 meses daqui 1 ano daqui 2 anos nós vamos estar muito melhor e ainda bem porque do comprar 20 folhas rezando para não dar errado aquele pedido que só gastava 15 para não ter que comprar outra porque estava sem dinheiro ou ter que pedir dinheiro emprestado alguma coisa para a gente chegar hoje fazer compras de 10 15 mil folhas e ter de estoque isso é porque nós pensamos a largo prazo não pode todo mundo que vai começar o ideal é isso pensa a largo prazo todo prazer que é momentâneo ele é passageiro todo prazer que ele é mais difícil você valoriza mais é aquele ditado bem fácil para todo mundo dinheiro que vem fácil vai fácil então as conquistas mais difíceis você sabe o quanto você teve que batalhar para chegar até ela então você valoriza esse processo e eu acho que isso é o fundamental quando se pensa quer empreender seja com papavaria seja com mimos de luxo seja com balão seja com doces doces ou brindes personalizados é isso que a gente tenta também passar para as pessoas não pensa que vai ser fácil não pensa que você já vai ganhar dinheiro e ficar rico no primeiro mês não pode desistir mas se tiver constância e perspectiva de futuro o negócio é dar disciplina o que eu vejo muito hoje é uma sociedade e eu me incluo nela muito ansiosa as pessoas estão muito ansiosas nós passamos nós ainda a casa dos 30 por 40 passamos vocês tem né eu estou com 18 né em cada perna né meu amigo eu te entendo eu passo em cada perna minha muita gente mas enfim é nós que somos dessa etapa a gente viveu essa transformação de ter que assistir Domingão do Faustão domingo porque era a única coisa que tinha ou desligar a tv e não fazer nada viver aquela depressão do domingo né exatamente e agora onde você não tem paciência nem de pular um anúncio aí você já paga ali para não ter anúncio no youtube não sabe nem que filme escolher é tem muita opção e ouvir áudio no 2x porque é mais rápido ainda pula às vezes é muito longo sim e a gente viveu isso e isso é muito é muito desafiador então a ansiedade veio com força né e eu vejo que essa ansiedade gera pessoas imediatistas eu me incluo nelas eu trato e eu me cuido para ser menos imediatista para saber esperar o tempo das coisas porque as coisas levam tempo claro e vocês como é que lidam com essa ansiedade no momento em que estão não sei se vocês são ansiosos vocês vão ter espaço para falar mas no momento em que eu estou fazendo o investimento a longo prazo esperando o retorno de marca porque o tal do investimento em marca é doloroso de fazer é porque você não vê um retorno imediato uma coisa é você fazer um anúncio e vender um curso e vender um produto porque você consegue metrificar eu investi tanto voltou tanto o ROI foi tanto exatamente outra coisa é você investir em marca para saber que daqui 5 anos isso vai te deixar chegar onde você quer e como lidar com a ansiedade desses investimentos eu acredito Nath que eu e o Vinicius temos ansiedades diferentes porque a gente está vamos dizer que não é que a gente teve muita sorte mas como nós iniciamos em duas pessoas e cada um era muito bom em duas áreas diferentes que uma coisa é você ser uma pessoa só você tem que criar arte vender atender cliente pagar conta eu entendo que é muito difícil então a gente se formou uma dupla muito boa porque o Vinicius ficou toda essa parte de gestão estratégia eu fiquei na parte de criação e montagem e aí por isso que eu falo que a gente tem essas ansiedades diferentes porque no começo eu pegava muito no pé do Vinicius viu mas a gente precisa de grana para comprar isso a gente precisa de grana e eu queria as coisas mais na hora então eu queria que chegasse e eu já tivesse muitas festas para fazer e que as festas surgissem do nada e que eu queria produzir muito então eu era muito ansioso de falar assim viu eu comecei não surgiu uma festa vai surgir só um topo de bolo então a gente tem isso e acaba se frustrando né porque a gente fala assim viu parece que eu não avanço né não tá dando certo exatamente e como que você lidou com isso ou não lidou só deixou o tempo passar ou ele segurou a barra a questão que a ansiedade minha briga muito com a minha persistência eu sou muito constante o Vinicius até fala isso muito de mim eu sou muito constante Nath então assim se a coisa tá boa ou ruim eu vou persistir nela então assim sou ansioso mas eu gosto de fazer constante eu falo que eu faço muitas coisas iguais todos os dias e por muito tempo então isso me ajudou muito eu falo assim não vou fazer essa caixa eu não gostei mas amanhã vou fazer ela de novo amanhã vou fazer ela de novo amanhã vou fazer ela de novo assim quando a gente começou com os cursos ah minhas lives tinha três pessoas ah vai desistir não próxima live vai ter cinco próxima live vai ter três de novo não importa se eu me propus que eu vou fazer um ano de live eu vou fazer um ano de live se eu me propus que eu vou trabalhar nesse universo de festas eu vou trabalhar nesse universo de festas eu acho que a gente pode ter medo sim é que nem aquela frase se tá com medo vai com medo mesmo e ser constante porque eu também antes da gente começar o Vinicius logo de cara falou assim olha vamos começar vou sair do meu emprego é abusivo não quero mais eu fiquei com medo eu falei assim viu mas eu preciso de ter uma segurança pra esse início então durante os seis primeiros meses da quatro eu estava trabalhando ainda até que eu falei não agora eu tô seguro o suficiente pra sair desse emprego que já não me faz feliz já não me brilha os olhos pra seguir nesse universo então isso acontece é natural só precisa ser pra mim eu falo constante e persistente por quê? porque as coisas não acontecem de dia pra noite mas existe uma coisa nesse ditado mesmo se tá com medo vai com medo mesmo existe um pequeno adeno que deve ser feito se tá com medo aprende pra você ir bem estruturado porque só ir com medo mas não ter estrutura que envolve emocional é um risco tremendo eu a minha ansiedade ela não tá diretamente ligada ao será que vai dar certo vai dar certo não tem a possibilidade de não dar certo porque eu acho que quando você acho não com certeza quando você se propõe a fazer algo e você propõe realmente fazer algo não é um obstáculo no meio do caminho que vai invalidar o teu potencial de fazer dar certo agora se a pessoa tem aquela sensação de eu não posso será que a probabilidade ela já é o erro por quê? porque quando você tá com a probabilidade sendo mais forte do que a tua mentalidade de sou capaz já tá dando errado então eu sempre tive isso e não é à toa não vou alongar muito no tema mas não é à toa que a gente já faliu três vezes e falir três vezes e perder muito dinheiro como já perdemos principalmente você que também estuda a parte de marketing e sabe o que é perder múltiplos de seis não é nada agradável não porém que é importante saber eu sou capaz de fazer esse dinheiro de volta porque do mesmo jeito que a gente teve três picos de perdas que alcançou em mais do que meio milhão de reais a gente soube como construir talvez não meio milhão mas construir primeiro cem reais depois próximos trezentos reais e assim voltar a crescer de novo então são dois tipos de ansiedade que dentro do negócio existe aquela do potencial criativo né será que as pessoas estão gostando será que tá dando certo e existe a outra ansiedade é será que eu vou ter dinheiro suficiente para manter esse sonho que começou com o hobby e aí a dica que serve não só para quem vai nos assistir mas para nós mesmos sempre é se tiver medo vai com medo mas só que vai bem preparado e para estar bem preparado o primeiro passo é confiar em você mesmo se você não confiar em você quem vai confiar se alguém fez é porque é possível exato então a pergunta nunca tem que ser será que eu consigo mas o que eu estou disposta a passar até conseguir exato é isso porque aí eu sempre eu gosto de dar um exemplo assim ó primeira vez que eu fui eu morava em Goiânia e eu ia para Anápolis interior uns 40 quilômetros a primeira vez que eu fui dirigindo por ocasião do destino mesmo que eu não gosto de dirigir na estrada eu fiquei muito preocupada porque eu estava dirigindo dirigindo não chegava eu falei gente estou chegando em São Paulo e não chega em Anápolis eu vou pegar o retorno e vou voltar porque está errado só que o André tinha me falado é 40 quilômetros mais ou menos que você vai andar e tinha o odômetro do carro que é o que marca a quilometragem quando eu falei deu errado vou voltar porque já estou chegando em São Paulo já fui para outro olha tinha andado 10 quilômetros tinha andado tipo 20 quilômetros ainda faltava era a minha sensação é de que eu estava errada mas eu não estava então eu consegui entender que era só eu continuar e é isso quando você tem um parâmetro e você entende onde você pode chegar você só precisa continuar você ai mas não deu certo eu estou com dificuldade eu acho que eu sou ruim eu acho que você não é ruim você não é incapaz você só está no processo todo mundo passa só que o que você vê no Instagram é o palco é a beleza é a mesa cheia de encomendas você não está vendo o processo das pessoas então a gente não pode se desmotivar a gente tem que entender a fulana fez eu sou capaz eu quero mesmo se eu quero mesmo então estou disposta tomei a decisão então vai que vai dar certo eu estou até dando uma risada porque eu falo muito para nossas alunas isso para você que vai estar nos assistindo escute muito bem isso no teu processo vai dar errado então já saiba que você vai começar vai dar errado na hora que você estiver ganhando dinheiro vai tombar vai dar errado vai perder dinheiro você vai falar assim meu Deus é hora de parar pensa umas três vezes por duas você para na terceira você fala não vou parar não vou continuar e aí você vai subir de novo você vai crescer muito você vai tombar de volta mas o processo de cair e levantar é igual o processo de uma criança a criança aprende a andar porque ela cair e levanta a mesma coisa foi nós enrijece a carcaça exato nós no processo de cair e levantar tivemos o que? mais concentração do que fazer certo para caminhar no caminho correto mas é muito interessante porque na minha época e na sua também muito provavelmente a internet não é o que é hoje não, jamais então a gente não tinha para quem perguntar a gente não tinha conteúdo igual a gente está fazendo aqui então era assim você ia no escuro hoje em dia por exemplo eu tenho o meu curso que é totalmente acessível é muito mais barato que o valor de 5 anos de uma faculdade vocês tem o de vocês que também as pessoas podem entrar e podem aprender de uma forma ali didática tem o conteúdo gratuito que a gente ensina muitas técnicas também então o caminho está mais livre claro só que aí as pessoas também estão aumentando a falta de resistência parece que está livre mas aí você fala mas parece que não está dando certo estão desistindo mais fácil eu sinto isso sabe? eu acho que as pessoas estão buscando muito atalhos e atalhos é que nem eu falo assim que nem eu passo sempre a gente está lá ensinando um passo a passo no estúdio Junior, mas não tem o comando? mas calma vamos aprender o caminho completo porque o comando é muito fácil mas por exemplo se o comando não funcionar onde que está o caminho completo? então as pessoas estão muito acostumadas entram em qualquer live pode ser minha sua de qualquer pessoa esse arquivo está disponível? calma ele vai estar disponível mas pega o conteúdo a gente está aqui te passando um conhecimento e esse conhecimento não é o arquivo que vai te fornecer eu acho que é a briga de todo professor online o professor da escola tinha que ficar fulano para de conversar deutrano está dormindo não sei o que e nós temos que ficar gente atenção no conteúdo o arquivo é grátis? onde é que está o arquivo? como é que baixa? são as conversas paralelas na sala de aula exatamente e nós enquanto professores a gente quer ensinar a gente não quer dar só um arquivo exato e eu falo assim não é que o arquivo não seja importante mas o que você vai fazer com ele se você não tem conhecimento não vai ser de nada exato o que você vai fazer com ele? você vai reproduzir assim como todo um está reproduzindo e aí é mas é porque eu não vendo é claro você não está absorvendo conhecimento e aplicando ele porque eu falo assim gente vocês querem eu sempre começo vocês querem um arquivo? está ali quem quer continuar comigo é quem quer adquirir esse conhecimento porque eu acho que é tão bacana a gente que a gente já passa você teve uma produção super forte fazer super forte a gente tem uma produção e a galera que trabalha a gente entende como que funciona então a gente quer ajudar as pessoas e que bom que existam né esses profissionais que querem ajudar as pessoas a entenderem que tipo é maravilhoso é um mercado que trabalha com sonhos é super rentável mas não é um arquivo que vai te fazer a diferença porque é um arquivo a gente encontra um monte na internet um monte o próprio site do design stories da Silhouette sempre tem um outro arquivo de graça você não precisa pedir né você mesmo se você tem conhecimento você vai olhar se inspirar e você vai criar o seu próprio mas esse arquivo é o famoso topo de funil exato é o que a maioria acha e não é por maldade elas acham que é isso que elas precisam que é isso que vai mudar e o nosso trabalho é ficar incansavelmente nós somos humanos às vezes a gente cansa e fala fica bravo e fala mas não é possível tô aqui dando uma aula densa dessa se a pessoa tá pedindo um arquivo eu pelo menos já fiquei brava sim sim eu também e não é nem bravo é frustrado com a pessoa que não absorve que nós estamos aí pra te passar o conhecimento mesmo que você não vá usar tudo mas essa dica com ctrl o que faz rotacionar a imagem ai que legal eu não sabia ai aprendi uma coisa nova é que você vai usar não em um projeto mas que você vai usar na sua vida às vezes algo de gestão de posicionamento que você muda a forma de pensar no seu ateliê mas isso é uma reflexão em tudo o que é mais fácil em um livro buscar o resumo na internet buscar o resumo é um imediatismo né mas é o que acontece buscar o resumo não vai ter aquela palavra no meio do capítulo 3 ou aquela frase no capítulo 4 que vai falar pra você assim acorda toma verba na sua cara e vai pro mundo não vai estar explicadinho exatamente o passo a passo mas no resumo vai ter o que? vai ter algum copilado de informações uma síntese que alguém fez de acordo com a perspectiva dele não vai estar aquele tapa que te faz acordar exatamente então é muito mais fácil você buscar resumos e atalhos na vida do que você buscar de verdade o passo a passo do processo sabe por que? processo dói e custa tempo dedicação estado de humor dinheiro dinheiro custa tudo que custa agora o resumo é rápido é prático e aí o que acontece o rápido e prático é aquele velho ditado tudo que vem rápido vai rápido o rápido e prático também é raso não tem como você aprofundar e fazer a pessoa entender ali como usar aquilo em outras situações por exemplo se você não teve a oportunidade de explicar você sabe que na técnica de produção de conteúdo você deve saber nós que produzimos conteúdo para que nosso vídeo seja bem engajado a gente precisa chamar atenção nos primeiros cinco segundos cinco segundos e tem um monte de gente especializada em produção de conteúdo para a internet que ensina como chamar atenção nos primeiros cinco segundos então hoje eu não posso simplesmente chegar para minha aluna e falar assim alunas eu vou ensinar vocês aqui num conteúdo aberto eu vou ensinar vocês como se posicionarem para que vocês consigam conversar com o cliente da maneira adequada não vai entregar porque as pessoas não querem saber isso agora você fala um passo a passo de milhões acompanha que entende é um desafio para nós enquanto educadores só que é um desafio que a gente vai vencendo e a gente tem que acompanhar também você que gosta de história a evolução da nossa sociedade o conceito de sociedade líquida que não consegue parar em nada é a nossa geração a nossa geração é assim e a gente vai rebolando para tentar ajudar da maneira como as pessoas conseguem absorver é por isso que a Natália lê muito estuda muito mas a Natália também faz reels engraçados está tudo bem para chamar atenção para me conectar ali com a minha com o meu público e a gente vai fazendo essa dança para tentar porque até ajudar existe um caminho e o que eu acho engraçado é que muita gente que quer trabalhar nessa área parece assim e eu escuto muito ah mas para ganhar dinheiro tem que dar curso e não a gente sabe que não a gente não tinha trabalhado tanto tempo vendendo a gente continua com a produção forte não é ai é porque vocês dão curso não isso daqui é um outro ramo nosso a gente se deu muito bem a gente tem essa didática para passar e ensinar mas as pessoas tem que entender que sim dá para ganhar dinheiro vendendo só que para isso você também precisa estudar com certeza para você ter estratégia qual que é o melhor combo que sai mais para quem que eu posso oferecer que produto está em tendência porque não é só você achar que você está vendendo a caixa mil que ela vai ser exitosa a vida toda ignorar o que que eu sempre falo não existe uma persona ideal que todo mundo idealiza na nossa empresa que a pessoa é aquela cliente rica que não vai te pedir arte para aprovação não tem gente que tem empresas exitosas para todo mundo tem que saber lidar então desde que trabalha com tag escolar adesivo escolar para quem trabalha só com kick topper existe público existe público para caixa cenário para mimos de luxo você tem que se posicionar estudar e caminhar ah eu comecei a fazer caixa cenário não deu certo eu voltei calma mas quanto você fez ah fiz duas e não deu certo então você não fez isso não é o processo de uma empresa não é porque você fez uma postou ah não me saiu ah eu aqui na minha cidade não vende calma mas a gente está com a internet tem envios tem correios não fica só presa nisso mas é muito interessante porque nós que estamos numa posição que já demos certo a gente já conseguiu já conquistou mas eu lembro também do meu início muitas coisas eu fazia errado porque eu não sabia o certo então às vezes a gente não sabe fazer as perguntas que vão nos ajudar a crescer então eu entendo também as pessoas buscarem os atalhos é porque muitas vezes elas não sabem que existe um caminho exato e aí vem o algoritmo trabalhando com atenção muitas pessoas estão fazendo aquilo ali porque acham que é certo estão buscando um modo de um passo a passo porque acham que é certo não é porque elas são maldosas não é porque são ignorantes nem nada e aí o algoritmo vai trabalhar com atenção e aí não entrega um conteúdo que pode realmente ajudar e edificar vai chegar sempre a mesma coisa então é essa luta é esse equilíbrio de encontrar as pessoas de mostrar onde elas podem chegar e eu não sei vocês mas eu também faço um trabalho de fazer com que elas acreditem nelas exatamente porque você pode dar todas as ferramentas se a pessoa não tiver um mindset de crescimento e acreditar que é possível que ela é capaz ela não vai ela não vai ela não prossegue porque o crer em você é o primeiro passo para um sucesso porque é aquilo se você não acredita em você mesmo quem vai acreditar quem vai acreditar se a Coca-Cola não tivesse acreditado que no primeiro ano que ela vendeu tão poucas unidades hoje ela não seria o monstro que ela é hoje uma das indústrias mais milionárias do mundo mas é porque eu vou acreditar no início nem tudo é tão fácil no início as coisas vão vir meio que atropeladas mas no próximo passo ela já não vem tão mais atropeladas como no início então eu vou acreditar para fazer dar certo exatamente vamos fazer dar certo um projeto aqui ao vivo estão preparados? vamos vamos então bora lá já vou virar a câmera aqui Junior que peças são essas vou mostrar aqui no campo olha isso aqui gente vê se tem lógica que peça maravilhosa é a minha coleção videogames e eu adoro um desafio ainda mais se for cenário nossa eu amo e é um videogame de menina exatamente eu quis trabalhar nos dois universos que eu falo assim dá para usar nos dois temas então são todos caixas interativas que eu acho que é bom se diverte não é efêmero porque as pessoas vão querer jogar e eu gosto muito dessa linha Nath então eu trouxe um topo de bolo que pode ser depois uma decoração para o quarto da criança e tirar essa vibe de efêmero que com papel mesmo com papel a gente consegue trabalhar coisas lindas em 3D e sem ter que sofrer eu acredito que a gente pode até gostar de um desafio mas se a gente quer trabalhar em produção não pode ser muito complicado a gente sabe disso uma caixa mil que é boa porque ela não é complicada então eu trouxe um elemento que eu gosto muito é uma estrutura que eu uso sempre nos meus topos de bolo por quê? porque eu gosto que depois ele vira um cenário de decoração amei amei tudo bora lá então eu fiz uma estrutura ela em 3D então é uma fita de papel com dois lados coloquei um color pop no rosa neon porque a temática pede e eu sempre gosto de surpreender com camadinhas extras por quê? porque as camadinhas extras dão mais estruturas então por isso que eu amo então primeiro vamos aqui com a fita banana já cortada porque a gente ama uma comodidade a gente vai colocar alguns elementos dela aqui na estrutura esses elementos sempre com fita banana ou pode ser com cola também? eu sou muito fã da cola porque eu falo assim que por mais o que acontece Nath nosso país é muito grande então a gente sofre com umidade em alguns locais então eu sempre falo que ai eu não consigo trabalhar com uma gramagem grande como um 240 porque minha impressora não aceita eu falo trabalha com dois de 180 cola com cola você vai ter uma estrutura muito mais forte então eu sou muito fã de colar camadas mas a gente sabe que a fita banana dá um charme também uma altura porque dá um 3D né então a gente retira então a gente vai fazer esse 3D só pra ter uma altura bacana na peça olha eu esqueci vou pegar uma pinça mas tá tudo bem a gente retira e vai centralizar esta peça então é bom que isso daqui por exemplo eu não quero fazer um topo de bolo eu quero fazer um portal pra uma caixa perfeito eu gosto de de templates eu acredito também Nath que sejam úteis pra toda a temática versáteis exato eu gosto de coisa coringa é claro que uma caixa fliperama ela vai ser pra poucas temáticas mas a estrutura de baixo a gente pode usar pra outra por exemplo então vamos centralizar aqui centralizamos colamos a gente já tem a frente do nosso topo de bolo em seguida eu faço uma base de papel que eu sempre gosto de deixar essa altura como um palco e nós vamos colar aqui na frente então dá pra usar com muitos temas temas pra meninas pra meninos de verdade eu uso com tanto tema que tema fala nossa é o mesmo topo de bolo é o mesmo topo de bolo então eu criei meio que um padrão e as pessoas me buscam por conta desse topo de bolo que legal então você pode deixar essa base de muitas cores prontas não quer fazer impresso quer fazer ele de papel colorido faz de papel colorido não tem problema a gente centraliza aqui e só isso aqui já está maravilhoso mas como eu amo uma camadinha a gente vai colar um terceiro painel que geralmente é aqui onde eu coloco o nome da aniversariante a idade porque Nath eu falo assim que pra ser personalizado tem que levar o nome da criança não precisa levar em tudo né mas eu acho assim que entre a gente em uma loja de festas que já tem as coisas pré-prontas o que nos diferencia o nome da criança o personagem que a criança gosta porque nem sempre a criança vai gostar do personagem principal pra mim me aparece muita festa por exemplo de ai eu quero fazer uma festa mas eu não quero que o protagonista seja este eu quero que seja outro né um super herói diferente enfim então eu gosto muito de falar assim é aí que a gente entra com a exclusividade então eu vou colar um outro painel aqui nossa já tá ficando e olha só a gente já tem uma estrutura e pode ser ah não quero de ponta quero arredondado quero quadrado a gente já tem uma estrutura mas com essa aí já dá pra fazer todos os temas muito tema eu trabalho isso é muito versátil eu uso muito pra super heróis e eu gosto sempre de falar pra mãe é como se fosse uma vela de biscuit você vai colocar você pode retirar geralmente eu faço a base com acetato pra não manchar tanto aqui e o papel não tiver contato com o doce né então fiz aqui e agora o que a gente ama que são as camadinhas de papel então trabalho com as camadinhas geralmente eu faço duas ou três camadas porque uma não é que eu acho assim ah eu vou fazer uma camadinha porque é é mais a palavra pobrezinho não é porque eu acho que dá mais estrutura né duas tags três tags eu gosto de mais estrutura tem gente que gosta de cinco seis tags o público latino trabalha com dez vinte camadas nossa e cria os personagens em elementos mas é porque vende ali ali eles tem o costume eles conseguem um valor bom então o que acontece é até engraçado isso porque é o que a gente fala aqui no Brasil a gente até vende um topo de bolo num valor bacana só que aqui o cliente está focado no bolo né porque os nossos bolos são super cenográficos são lindos e maravilhosos no mercado de fora os bolos são extremamente simples então a cliente vai buscar o topo de bolo então eles pagam mais exatamente porque o topo de o bolo é feito com com aquela massa de manteiga geralmente como a gente vê nos filmes então elas vão querer incrementar esse esse bolo mais tradicional de massa branca e aí que eles entram com os topos de bolo com shaker luz movimento que aqui no Brasil por uma questão cultural a gente valoriza mais o bolo então se aqui a gente paga num bolo por exemplo 150 200 reais lá eles vão pagar no cake topper entendi então e o bolo é mais barato do que é o exatamente o bolo geralmente eles mesmos fazem então é é importante a gente estudar o mercado ai por que vende mais fora do que aqui é porque são outros padrões de consumo e é isso que a gente tem que entender o que vende em São Paulo às vezes não vende bem no Nordeste ou às vezes não vende bem no Sul a gente tem que ver a cada cliente bom estamos aqui eu gosto muito e sou muito conhecido pelos elementos 3D então o que eu faço Nath geralmente quando eu vou buscar um kit digital por exemplo este que tem esse personagem eu sempre vou encontrar fazer ele na versão 3D então minha marca registrada é fazer os personagens em 3D é sempre o mesmo template que eu uso e vou mudando a forma então tem mãe que quer o personagem ou até mesmo a carinha do filho então aí ele se transforma num personagem do próprio da própria festa então eu sempre tento trabalhar com exclusividade e a cliente ah eu quero a foto da minha criança eu não uso foto eu falo assim ah em vez de foto que tal a gente transformar o seu filho em um personagem porque a gente fala assim ah ninguém as vezes quer a foto de outra criança num imã de geladeira mas se ele vira um personagem da caixa ele faz parte do contexto da festa e isso fica muito mais legal então eu vou colocar o protagonista aqui na frente e para finalizar eu vou colocar o elemento 3D aqui e muita gente me pergunta se é difícil pensar em 3D depois que você se acostuma a ver uma forma um clipe art e transformar ele em 3D você ama fazer isso então tudo que eu vejo eu falo assim o que eu posso fazer em 3D ah eu posso fazer um controle eu posso fazer uma borboleta eu posso fazer um animal e aí a gente cria um produto que não é efêmero porque muito dificilmente isso vai para o lixo depois da festa porque vai virar um objeto de decoração e é isso que eu chamo de arte na verdade que é quando você consegue ir além do papel e transformar ele em uma peça de arte arrasou olha isso aqui gente olha isso que perfeição parabéns muito obrigado arrasaram meninos amei muito obrigada viu de coração vocês são uns fofos a gente que agradece essa oportunidade estamos ansiosos por essa oportunidade eu acho que essas conversas são importantes então muito obrigado mesmo pelo convite eu que agradeço tenho certeza que foi muito proveitoso espero que as pessoas também que nos escutaram tenha simpatizado um pouco com a nossa história e ai eu quero lembrar vai dar errado mas vai dar certo isso ai vou deixar aqui na descrição o link da loja online da Silhouette Brasil que é parceira ai dos crafters do Brasil todo que entrega equipamentos e suprimentos de qualidade para que a gente consiga executar esses projetos ai maravilhosos então confira aqui a descrição desse vídeo se você gostou já deixa o seu like deixa o seu comentário porque a gente está bem animado para ler os comentários de vocês e fica de olho porque tem mais podcast vindo e aí e aí Obrigado.